Tu quer beber, né bebê? Tu quer beber, né bebê? Tu quer beber, né bebê? Quer beber, beber o quê? Enche o copo delas Alô, família Enjoy! Sabe, povo! Olha só! Tu quer beber o quê? Só fala, pode ficar de boa Que a firma tá milionária Tu quer beber o quê? Só fala, neném Isso, menininho, que tal a rainha Não precisa usar Vê se não esquece de falar com essa menina Que o bonde tá pesado, os pivete é lindo Só preto tatuado A nave já tá aí esperando vocês Tem espaço pra caralho, pode vir todas de vez Que a piscina tá pronta, a diversão tá garantida Manda de optar, mandando filha, pode vir Tu quer beber, né, bebê? Hoje é sexta-feira, dia de drinkzinho, drinkzinho Tu quer beber, né, bebê? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 não para Eu disse pode vir beber porque a viva tá forte Sabe como ela é, muito malote Os paladouros, o que dó nem se envolve Só descurindo, mas me desenvolve Elas vêm sempre preparadas pro golpe Descer na vontade Pode, pode, pode E nós pode ir tudo pra ela, é só fazer E se ela quer vida, fazer o quê? Tu quer beber, né, bebê? Enche o banco delas que hoje pode tudo Tu quer beber, né, bebê? E aí, e aí?